Wilson Sele Maria É você, é você, quem me faz sentir amor, despertou, conquistou e transformou, tudo em mim, tudo em minha vida, só você pode me fazer feliz. É você, tudo aquilo que eu quis e desejei, sempre na minha vida, vem, vem ficar comigo, só sem te amar, você é tudo o que eu preciso, não sei viver, sem o seu amor. Vem, vem fazer feliz meu coração, vem me dar amor, me dar paixão, preciso de você comigo. É você, quem me faz sentir amor, despertou, conquistou e transformou, tudo em mim, tudo em minha vida, só você pode me fazer feliz. É você, tudo aquilo que eu quis e desejei, sempre na minha vida, vem, vem ficar comigo, só sem te amar, você é tudo o que eu preciso, não sei viver, sem o seu amor. Vem, vem fazer feliz meu coração, vem me dar amor, me dar paixão, preciso de você comigo. Música 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 Música